E com a aproximação do fim de ano, eventos como a Black Friday, Copa do Mundo e festas alimentam a confiança do comércio varejista. A projeção da ABV, Associação Brasileira de Varejo, prevê um crescimento de 12% nas vendas. E em Governador Valadares, os comerciantes já se preparam para o final do ano. Esta loja na região central de Governador Valadares foi inaugurada há poucos dias. Por aqui, muitas variedades. Camisetas para a Copa do Mundo, calçados, malas, relógios, roupas e outros produtos. As expectativas de festas de fim de ano e outros eventos animam os comerciantes. A Copa do Mundo agora a gente está com uma variedade boa das roupas da Copa do Mundo. E o Black Friday também vai ajudar bastante. E agora vem o final de ano, Natal. A expectativa é que a gente venda bastante. E que a gente venha conseguir atingir as metas que a gente tem planejado. Neste outro estabelecimento, também no centro da cidade, o clima já é de Black Friday. A loja vende móveis em geral. De acordo com a gerência, a movimentação política colaborou para o enfraquecimento das vendas. Mas para aquecer e atrair os clientes, o comércio adotou algumas estratégias. O Black Friday acho que é o final do mês, última semana do mês de novembro. Nós não esperamos. Nós já começamos desde o primeiro dia até o último dia de novembro no Black Friday. E já emendamos com o final do ano, que é dezembro, que é Natal. Hoje nós estamos com um desconto maior. Nós temos 10% de desconto em todas as etiquetas e dividimos em 10 vezes. E temos 25% de desconto para pagamento à vista. Então já é um atrativo bacana que não tinha. Hoje eu tenho 25% de desconto para pagamento à vista. Ajuda muito. Faltam menos de dois meses para o fim do ano. Mas é o período em que aumenta as expectativas dos comerciantes em relação às vendas. Vem por aí a Black Friday, o pagamento do 13º salário, a Copa do Mundo, o Natal e o Ano Novo. Já a Associação Brasileira de Varejo espera que as vendas cresçam 12%. Levantamentos da última pesquisa mensal do comércio apontam que no primeiro quadrimestre deste ano, o comércio varejista avançou 2,3%. Por outro lado, prevendo o aumento nas vendas, os estabelecimentos reforçaram o quadro de funcionários. A gente fez algumas pesquisas na cidade, a gente teve algumas indicações de alguns amigos também da gente. E a gente estava contratando aqui na porta da loja, então o pessoal trouxe os currículos, bastante currículo. Graças a Deus, estou bastante satisfeito. A equipe já está montada, está aqui de braços abertos esperando os clientes para vir comprar. A equipe já está montada, está aqui de braços abertos e é a sua proposta.